Gente, boa tarde. Cheguei aqui mais uma vez de novo, né? Pra me almoçar. Aqui é carne seca, ó. Carne seca aqui, ó. Fritinha, viu? Tá uma delícia, né? Tem a jabalha, a famosa jabalha, né? Aqui é alface. E aqui, né? Acompanhado com a salamezinha. Eu tô comendo assim, ó. Sim, macarrão e arroz. Tá vendo que eu não tava afim de comer farinha, ó. Aqui o macarrão, ó. O arroz, ó. Não tava afim de comer feijão, sim, desculpa. E aqui, ó. A sobremesa. Esse suco maravilhoso, que é de vinho e papo. Aqui, ó. Vinho e papo. E então, agora, vou mandar a brasa. Então, agora, vou mandar a brasa. A gente, ó, não dá a brisa. Vinho? Hoje, a gente era pra me ir pra roça, hoje. Lá, eu encargo meu esposo lá, né, Maio? Deu pra me ir? Esse negócio de cuidar da minha neta, meu pai, né? Eu não tô arrependida, não, sabe? Mas... Mas vem de ficar presa, ó. Porque tem o estudo dela. Vai sem sair... E já... Já atrapalha, né? Ô, gente, é bom, né? Tem que percurar o que eu comia e achar, né? Na mesa, né, gente? Tem tanta que percurar, eu não acho. Um dia da semana passando na televisão, hein? O rapaz morreu na fila, esperando alimento. Não aguentou. Mas foi o frio, né? Ali no carro já não foi a fome, foi o frio. Só influência, ó. Tô dando chegada. Eu me perdoe. Mas até que ele não tá ruim, não. Tá gostoso. Ele tá bem temperadinho. Oi, gente. Eu tô me alimentando aqui, ó. Mas a vida hoje tá fácil, a vida da gente. Graças a Deus, né? Facilita muito. Antigamente, as coisas não eram muito boas, não. Mas que não tô, gente. Não tô, gente. Nunca passei fome, não. Graças a Deus. Nunca. Sempre eu achava que botar na minha mesa e me almoçar. Comeci. E pra isso também, eu via toda a vida, eu corri lá atrás, né? Agora, o que eu quero dizer, não é assim mais fácil, né? Como hoje. Hoje tá tudo caro, mas sempre te acha. Vai botar na mesa. Graças a Deus. Abra a boca e me botar esse rabo aí dentro, ó. Vem sua boca aí, ó. Pode abrir que eu boto todinha lá, ó. Ai, que delícia. Mandei, não abriu aí, ó. Espere aí você botar a boca na tela aí. Não botou, ó. A bichinha tá tão gostosa aqui, tão saborosa. Gente. Ai, que delícia. Uma delícia. Ó, gente. Chama de matuta, não, né? Eu não gosto de refrigerante. Faço minhas compras aqui, boto na geladeira, não tomo tudo. Não sou de chegar no refrigerante. Tu barina, nada. É meu jeito mesmo. Se eu for almoçar e tiver um suco na mesa, beleza. Se não tiver também, hein? Se não tiver um suco no almoço. Não, não sou diferente. Gente, vou contar um caso. Uma vez minha mãe tinha uma galinha. Aí, minha mãe jogou bem coeira. A coeira é aquele negócio que a gente faz. Faz a farinha, aí peneira a massa e fica aquelas crueiras. Quem não sabe, ela sai da mandioca mesmo, né? A gente rela a mandioca pra fazer a farinha. Aí fica... Aí, quando a gente peneira pra torrar, aí tira aquele... Aí chama... O povo chama a crueira. É, a crueira. Aí, minha mãe fizeram farinha. Minha mãe pegou aquela ruim de crueira e eu vou lá, né? Aí eu vou pras galinhas comer. A galinha com tanta guludiça, comeu, comeu, comeu. Eu acho que aquela cara... Eu tô achando que foi a... A crueira encharcada. Eu acho que ela encharcada. Acho que minha mãe jogou lá de noite. Porque aí, de dia, a galinha tava tudo de boa. Aí, quando foi demais, amanhã foi triste. Aí, minha mãe foi e disse... E a galinha tá empapada, tia Odor. Tia Odor, o marido dela. Aí eu fiquei só assim. Ai, ai, vou fazer uma arte. Eu nunca fui santa. E eu falo não, eu nunca fui santa, não. Eu vou contar a história aí, ai. Vocês não vão acreditar. Eu já fiz. Aí, a galinha tá empapada. Foi a crueira, aí tá bom. Aí a galinha ficava assim, cochilando assim, ó. Vou falar, né? Faz noite, mas eu falo. Aí, aquela goga dela chegar, sai de dentro pra fora, assim. Sai de dentro pra fora, assim. É o perubico. Aí, minha mãe disse... Essa daí vai morrer. Aí... Ela não vai escapar, não. Ela ficou triste, triste lá. Naquele papo, aquele mundo velho. Aí, aquela cunda foi inchando, inchando dentro. Com aquele paracel, ela com o bico aberto. Aí, o bico aberto. Com o bico arriado em cima do... Do... Ela deixava o bico aberto pra arriar em cima da terra. Aí, minha mãe saiu. Eu disse, vou lá. Vou trabalhar. Na roça de um homem, eu chamava de uma merca, um fim da gente. Já faleceu. Trabalha na merca. Eu digo, ah, tá. Vai. Vai sobrar tempo pra me traquinar. Fiquei já olhando, porque minha mãe encobriu na curva. Aí, eu fui lá rápido. Peguei um... Um gilete, olha gente. Gilete, eu acho que é remoto. Ela tava me ter pegado uma faca. Mourado, bem molado na pedra, né, gente? Mas não, peguei um gilete. Peguei o gilete, prendi a galinha dentro de minhas pernas. Já quase... Mais pra morrer do que pra ficar, gente. Eu já tava lá triste, já pra morrer. Aí, quando eu abri o papo dessa galinha... Aí, eu botei lá. Falei, peraí. Aí, eu fui lá, lizeiro. Peguei uma agulha. Botei um pedaço de nalho nessa agulha, né? Porque a linha é fraca, né? Eu tinha... Era brincadeira. Tudo que tu usava, que era o que eu ia fazer primeiro. O de galinha vai escondecer ligeiro. Aí, o papo da galinha vai abrir. Não deu pra lá de nalho, botei na agulha. Aí, com o cabelo filato, tirei a comida da galinha todinha do papo da galinha. Os pessoal mangás que eu dava pra ser enfermeira. Uma médica. Aí, raspei assim, ó, gente. Raspei a comida do papo toda. Agora, repara a estuça que eu fiz depois. Aí, peguei o papo dessa... Dessa galinha e comecei a enfiar a comida. Não, e costurei primeiro. Costurei com essa linha. Com essa linha de nalho. Naquele nalhozinho, enfim. Ainda bem que tinha uns anzol. Eu tirei do anzol e costurei. Aí, agora também não dei aquele nó muito junto, não. Porque se eu desse, meu Deus, a linha tava quase morta, eu não ia aguentar, né? Ficar sem empichando muito. Aí, fui costurando daquele ponto meio falhado. Falhado. Mas eu não tava nem com fé mesmo de salvar a galinha. A linha tava quase morta. Estuça de menino que... Fazer igual a talho que eu apanhar. Primeiramente eu não apanhar. Era brincadeira. Sabendo se mãe vi se maninha, maninha bater, né? Aí. Peguei... Desculpa, gente. Deu comendo, hein? Se eu parar de mais, não é frio. Aí, tá frio, ó. Aí, o papo da galinha, costurei todo, o cabelo eu peguei, fiz uma comida. Minha mãe, então, saiu de mim, até numa marrada, assim, num cambuco. Que era pra plantar, e pendurava tudo. Especial antigamente, gente, não é mangana, não, hein? Era tudo pendurado na mesa da casa, num fumeiro. Se eu era um milho, marravam, tiravam metade das talas. Das pães, marravam. Tava isso no cambu. Chamavam cambão. Tudo era pra ler. O sulá tirou os caras, eu desci milho, joguei no papo da galinha, fui empurrando, ó. Com o dedo. O papo era costurado, fui empurrando, empurrando, empurrando. Aí a galinha, ela não ficava mais em pé, né? Porque ela tardava pra morrer, não ficava mais em pé. Aí fui lá, peguei um... Uma lata, aquelas latas de gás. Essa foi boa. Aí eu peguei um bocado de papo de... Um bocado de... Como eu tava contando, né? Que quando eu dei pro festa, tinha negociado aí. Aí eu fui lá, pegar o bicho do milho, botei no papo da galinha, quando eu acabei de costurar. Aí negociei. Aí fui solcando, solcando, deixei um bocado de comida dentro do papo. Aí fui lá, peguei um bocado de masturro, machuquei. Botei por fora, assim, não era pra sarar, né? Fora da costura. Aí peguei, ela botei lá dentro de uma lata de gás, que a galera salvajona foi em pézinha lá. Ela não tinha nem como ela negociar, né? Porque ela ficou lá em pézinha. Querendo ou não, né? O goentão tinha que ir em pé, né? A lata tinha apertada. Aí larguei ela lá. Aí quando é mais tarde de tarde, minha mãe chegou ao trabalho. Então a galinha morreu. Eu vou fora, eu falei, não, mãe. Ela tá ali dentro da lata de gás. Aí a mãe trouxe, já que ela não fazia o que aí ainda? Eu falei, não, mas ela ainda tá viva ainda. Aí minha mãe disse assim. Eu disse, não, mãe, ela tá viva, tá aqui dentro da lata. Vou ter que ir dentro da lata de gás. Mas nada pra pegar a galinha e tirar de lá pra mostrar pra minha mãe. Porque ela ia ver, né? Pra dar tempo de sarar aquelas coisas que eu roguei em redor, né? Com toda visita, nojenta. Aí ficou. Quando foi, mais tarde eu pulo lá, ué, a galinha tava com os olhos ativos. Os gás não ia morrer, não. Não mostrei. Aí quando foi no outro dia, eu digo, ela de qualquer maneira, pra minha mãe, ela já tava morta, não ia ter salvo. Eu vou mostrar. Se tiver de apanhar, eu vou apanhar agora. Aí eu fui lá, peguei a galinha. Aí suspendi, botei, ela ficou. Eu levantei ela, botei em pé, ela ficou em pézinha. Já fora da lata, sei lá, ficou em pé. Eu digo, ela não vai morrer, não. Ela ficou em pé e foi afastando de costas, assim. Ficou toda tristinha lá no canto de gato. Vou contar pra minha mãe isso que eu fiz. Aí eu falei, mãe. Ela, oi. Eu falei, mãe, não te conta. Cortei o papo da galinha. Mano, mas eu não tenho o que fazer, não, menina. E o dia ação com os bichos, eu digo, não, mãe. Ficou assim pra poder que salvava a galinha. E nessa hora, meu cunhado tava até lá em casa. Tinha chegado lá. Tava lá em casa batendo papo na minha mãe. Aí, mãe. Com o pai de vadão, você não tá escutando isso, não. Aí, vadão, é o quê? É o fardado que essa diba apontou. Não foi, mãe? Não vou, o quê? Aí eu contei. Aí, mãe, pega a galinha lá pra ver. Eu fui lá, peguei a galinha, mostrei. A galinha ficou em pé, mãe. A gente falou com o pai de vadão. A galinha tava riada, ele tá aqui em pé. Vadão. Aí, você não vai prestar nada com o marido helada. Se ela rascou, cortou a galinha. Cortou essa galinha. Lavou o papo ainda. Os trouxos. Acho que você não vai prestar com ela. Vai escurdecer o papo, porque a galinha não vai escapar mais, não. A gente pode deixar a galinha lá. Peguei a galinha, potei no mesmo lugar que tava lá. E a galinha salvou. Talvez a galinha, gente. Pode acreditar. Aí, eu botei comida dentro, que eu disse que eu deixassem a comida. Ela já morreu, né? Que vai fracar. Ela não vai ter força também. Com esse papo. Ela não vai ter força pra comer. Vai magoar. Eu vou botar já o milho dentro pra poder ir aguentando ela, o alimento. Aí, eu botei comida, eu botei um pouco de arroz, tudo dentro do papo. Mas, empurrei tudo com o dedo, ó. Chocando. Aí, o dedo não dá pra ir até no final. Eu lá, né? Na galinha lá, viu, gente? Não é que não, ó. Aí, eu empurrar com um pedaço de pau. E aí, pronto. A galinha ainda produziu, ainda. A gente olha demais, né? Muito demais da conta. Ateira no mundo. Prevessa num jeito sacadinho santo aqui, ó. Hum! Só que é só cidade mesmo. Hum, gente. Minha barriga encheu. Não botei a carne aqui pra socorro de ouro. Não foi o gosto não, gente. Minha barriga enche mesmo. Aí, sobrou. Comigo, comida com esse pouquinho aqui, ó. Às vezes, as pessoas disseram. Não é golosa. Eu sou golosa, não. É porque o prato é errado. E aí, gente? Primeiro, eu vou tomar um noço. Tá uma delícia. Vou pegar mais um pouquinho rápido aí. Delícia aqui, ó. Uhul. Aí, eu bebo. Vou botar o suco lá dentro. Na geladeira. Que eu fico me deixar aqui, que aí é alguma coisa dentro. Ó, aqui. Outro cor. Quase cheio, ó. Só um pouquinho aqui e abre a boca aí, que eu boto, ó. Uhul. Chegou perto. Vocês não abram a boca aí. Tá gostoso demais, viu, gente? Vai encher, viu, gente? O bucho tá aqui, ó. Tá aqui, tem de explodir. De cheio. Mas é bom, né? A gente comer, tem que pra comer mesmo. É bom demais, né? E eu peço muito a Deus que nunca falta. Dentro da minha casa. Dentro da casa de ninguém, né? Que a gente tá com fome. Tem o que comer, gente. É doido demais, né? Não é fácil, não. Gente, ó. Acabei aqui, ó. Comer o meu suco. Fazer o quê? Eu vou pedir o like. Se inscreve no meu canal aí. Dê seu like aí. Chama o vizinho lá. Vizinho, amigo. Pra partilhar comigo aí, viu? Precisando, viu mesmo? Precisando minha vida. Você se inscrever e dar seu like aí. De coração mesmo. Só Deus mesmo pra pagar isso que vocês estão fazendo aí, né? Só Deus mesmo. E que Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau.